Esgoto a céu aberto invada a praia do Tarrafal de Santiago, uma situação que tem deixado a população local inquieta. Ao olhar para a praia de mar, o cenário é perfeito e digno de um postal de viagens. A baía, onde a praia plana, banhada pelo oceano, contrasta com as montanhas em pano de fundo. Na praia, os barcos dos pescadores completam a passagem, parecendo esperar pela próxima viagem. E por isso, para quem visita a ilha de Santiago, esse destino é quase obrigatório. Porém, nos últimos dias tem acontecido algo que está deixando a população local inquieta. É que logo à entrada tem uma vale de esgoto. Hoje está seco, mas normalmente, segundo os moradores, esse local enche de água suja, que para os mesmos tem colocado em perigo o bom nome do município, sem falar que está também pondo em risco o turismo, tendo em conta que é uma das praias mais visitadas da ilha de Santiago. É uma melhor praia de Santiago, uma melhor praia própria, que tem acesso à praia. Então, a primeira coisa que eu estou aqui é lá, que se gostou lá, com o cheiro, com tudo. Quando a gente tem migrante e turista, eu não tenho vergonha para estar aflado. Quem é isso? Quando eu estou usando o seco, eu tenho que traga lá o turismo já quase, mas também de 10 horas para lá, eu tenho que estar aflado. Para mim é uma vergonha para uma cidade que quer vir de turismo, que quer vir de Tarrafel como uma cidade de turismo que quer atrair mais turismo que a internacional. Então, com aquela imagem, é uma vergonha. É só um bocadinho, é só um bocadinho para tentar bem normalizar, fazer aquela limpeza, aquela ar limpeza, para poder apresentar nosso Tarrafel com boa beleza. Até por suja imagem mesmo. Além de pôr em causa a imagem do município, esse problema também tem prejudicado os comerciantes nos seus negócios, conforme nos garantiram. A gente tem um bocadinho para conseguir vendar, alguém que consegue sentir, e a gente tem um bocadinho para poder melhorar a situação de Matarrafel. É um lugar muito bonito para não estar naquela situação. É uma coisa que deve estar mais protegida para morrer no tempo. Eu estou restando nos marcos, bem, estou sentindo o mau cheiro, esse gato fica sábio. Também, também, se ficar contente para morrer, a aguleta tira para ali também. Sobre essa problemática, contactamos a empresa responsável no município que nos encaminhou para a delegação da empresa em Assomada. E lá fomos informados que os responsáveis não se encontravam. Porém, não desistimos. Aqui na cidade da praia, entramos em contato com o gabinete de comunicação e imagem da empresa através do WhatsApp, número de telefone e e-mail, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos qualquer reação. A gente vai ver o que está acontecendo. A gente vai ver o que está acontecendo. A gente vai ver o que está acontecendo.